É um time fantástico. Agora, você pega ali mesmo, acredito que tenha sido um momento marcante, você pega ali na semifinal o Flamengo, né? Vocês eliminam o Flamengo na semifinal do Renato Gaúcho, que é um falastrão, né? Sempre foi. Jogador, treinador, sempre foi falastrão e tipo, sou o rei e acabou. Como é ele tirar o Renato Gaúcho ali? Você lembrou bem, porque os caras eram nossos ídolos, né? A gente torcia pros caras ali e daqui a pouco eu vejo o Júnior Baiano ali, cara. Os caras que a gente viu na Tata São Paulo e se destacando no profissional. Renato Gaúcho também, né? Que sempre vinha aqui e criava polêmica, a torcida sempre xingando, chamando ele de daquelas coisas. Mas a gente tirava de letra, cara. A gente via que era uma satisfação de estar com eles ali, mas a gente entendia que a gente estava era parceiro também, né? Era difícil, né? Mas dentro de campo a gente conseguia desenrolar e fazer o que tinha de fazer. Nesses jogos aí, vocês eram muito novos, nesses jogos aí, teve algum jogador mais experiente do time adversário que falou porra, moleque! Saiu da onde, porra! Muitas vezes, cara, muitas vezes. O cara tentava intimidar. Pô, tá muito ousado. Pô, tá muito ousado. Precisa ser mais simples, mais... Jogar mais fácil. Vocês estão chegando agora e tal, mas... É o que a gente sabia fazer. Não tinha essa de... e se intimidar por nada durante a partida, não. A gente, na época lá, teve o Renato Gaúcho falando que vocês não passavam, mas, mesmo, entre aspas, chamando de fogo de párea que não ia passar lá pelo Flamengo. O Marcelinho Carioca também fez pirraça lá na época, né? O jogo no Maracanã, fizemos 1x0. Esse foi o jogo mais importante pra nós e pro Vitória, porque é dali que fomos pra final, né? E ali foi um jogo tenso, porque o Flamengo não tinha mais chance, mas estava no Maracanã, né? Querendo mostrar serviço. Exatamente. Jogando pelo Flamengo. Aí fizemos 1x0. E aí, toda bola que o Renato Gaúcho pegava, João Marcelo sentava a porrada, né? João Marcelo, China, não deixava os caras jogarem, né? E aí, Renato pegou ar. Renato falou, ah, vocês não querem ir pra final, não, né? Agora vocês vão ver. E aí, cara, começou a jogar pra caramba, mas a gente conseguiu segurar o resultado e foi um dia inesquecível, assim, na minha carreira, né? Porque quando acabou o jogo, cara, eu falei, caramba, velho. 19 anos, eu tô na final do Brasileiro.